Eu quero ser pra você a alegria de uma chegada Parou trazendo um dia, iluminando a sacada Eu quero ser pra você a confiança que te faz Fazendo todo dia, sabendo demais, demais, demais Eu quero ser o teu lado, encontro esperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser tua paz, a melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol Quero acordar todo dia pra te fazer todo o mesmo amor Eu quero ser pra você, presos abertos a te correr Pra cada novo sorriso teu, serei feliz por amar você Se eu vivo é pra você Se eu vivo é pra você Se meu canto é pra você Pra você Eu quero ser pra você a lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o mesmo amor Quero acordar todo dia pra te fazer todo o mesmo amor E a cada novo sorriso teu, serei feliz por amar você Vai te entregar pra mim É que pra você Ah fui Vamos lá Primeira-fez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai te pertencer Sou fração de cor Sou fração de cor E canta meu ouvido Santo Antônio de Jesus Bahia, viva Santo Antônio O bandido Minha alma brilhaçante Coração intermitente Por você Alô, bom bom Tô afim dos teus segredos De tirar os meus sucessos É bem mais Que o meu amor Não diga que não Não diga você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Uma luz do céu Serei Os teus pés Nas asas do sonho No meu coração Permita sentir Se entrega pra mim Abogue meu corpo Com a minha eterna paixão Vai se entrega pra mim Jairo Jussain É hora A beleza Tô